Uma vez, conversando com um jornalista, eu confessei a ele que eu gostaria de participar de um filme, de alguma maneira. Eu não sou ator, nem diretor, nem fotógrafo, mas só para estar dentro de um filme, algo que eu amo muito, que é o cinema. E ele me perguntou, posso botar isso na entrevista? Eu disse, pode. E ele colocou. E aí, eu tenho amigos, alguns amigos cineastas, começaram a me sondar se eu gostaria de participar disso, daquilo. E até eu cheguei a participar de uma cena de um filme, eu não posso lembrar o nome, porque é um filme que eles ainda estão em acabamento, ainda não deram publicidade dele. Mas eu acabei participando como ator mesmo desse filme, fiz até o avô do personagem ali, que foi uma coisa muito curiosa e engraçada. Eu nunca pretendia ser ator e não me julgo ator, geralmente, de jeito nenhum. Mas, segundo a direção lá do filme, eu me saí bem. E agora o meu filho, o Dorico, está planejando um outro filme de longa-metragem, que será desenrolado aqui em Santos, uma história bem temática aqui da vida da cidade. E ele me propôs um papel ali, que eu estou aceitando com muito prazer também. Eu vou ser uma espécie de dono de um bar, assim, um bar meio suspeito, esquisito, eu vou ser o pianista do bar, está tudo de acordo com o que eu gosto. Algo meio Casablanca, assim, não é uma história que não é uma história de guerra. Eu estou me divertindo com isso. Eu me lembro que tinha um famoso compositor argentino, Juan Carlos Paz, no fim da vida dele também, ele se apaixonou por cinema, né? Não, se apaixonou, quando ele gosta de cinema, a gente gostou a vida toda, na verdade. Mas, assim, também no fim da carreira dele como compositor, ele se envolveu muito com o cinema e parece que ele ia participar de um filme, como eu também estou querendo participar. Não que a gente queira ser ator, ser ator é outro papo, né? Mas só para viver aquilo que a gente tanto ama, tanto amou, viver, sentir aquilo de perto um dia. É realmente delicioso isso.